Olá, gente! Seja bem-vindo ao meu vlog e hoje nós vamos mostrar um pouquinho da Avenida Paulista. Fiquem ligadinhos nas viagens de Will. É isso aí, gente! Pra me ajudar a comentar aqui o vídeo, né, vou convidar o Zinec e foi junto também nesse passeio, né? Oi, pessoal! Bom, gente, lembrando que pra você ir pra qualquer lugar de São Paulo que tenha trem ou metrô é só R$4,40 pra ir e R$4,40 pra voltar. Bom, nós precisávamos descer na Triângulo Masp, né, o Zinec? Porque fica na metade lá da Avenida Paulista, quase na metade na realidade, né? Olha o Zinec filmando. É, ali o William discreto, não estava percebendo que estava sendo filmado. Bom, e chegamos no destino que era o Triângulo Masp, né? Aquilo de lá que a gente veio a partir para os nossos passeios do dia de hoje. Bom, vamos lá! Como vocês podem ver novamente, ele não estava percebendo que eu estava filmando ele. Bom, gente, ó, estamos indo para a saída do trem. Isso, chegando na Avenida Paulista. Filmei, ó, chegamos na Avenida Paulista. Exato! É, gente. Hoje estava aberto, gente. Normalmente fica fechado para os ciclistas e os pedestres ficarem andando ali na Avenida Principal. Bom, é isso aí, pessoal. Nós acabamos de descer na Estação Triângulo Masp. É uma estação que, digamos que, quase que na metade da Avenida Paulista. Então, bora conhecer alguns pontos. E uma coisa que a gente viu, né, Osineia, caminhando por lá, a gente tem muito artesanato para vender. Tem de tudo. É cactos, é quadro, crochê, chapéu. Chapéu, barbatos ou roupa ousada, quem tem? É cachorro para adoção. É, você encontra de tudo. E o pessoal fazendo também arte lá, né, tipo, tocando, rock. Você encontra de tudo lá, gente. E esse é o Triângulo Masp, né, e essa também é a parte da Avenida Paulista. Bom, aí mais artesanato. Mais artesanato. Parecia aquele negócio de investigação, né, de crime. E aí, gente, as tendinhas ali, gente, o pessoal vendendo artesanato muito bonito. É, pulseiras. Bom, pessoal, nós estamos no Parque Triângulo, que fica também no centro da Avenida Paulista, em frente ao Masp. Então, bora conferir. Bom, vou deixar o Zineia comentar um pouco desse grande parque. Esse parque, na época da pandemia, ele estava fechado. Então, sempre quando a gente passava por ali, o William falava, ah, aqui tem um parque. Hoje, né, a gente teve a oportunidade de entrar no parque porque estava aberto. Mas o Zineia achou muita coisa. O que a gente viu ali? Foi árvore, árvore... A ponte. E mais árvore. É, tinha essa pontezinha aí, gente, que atravessa de um lado para o outro, né? É. Ali, ó. É uma ponte para atravessar. Exato. Bom, seguindo a Paulista. Seguindo a Paulista. Tem aqui à esquerda, que é a loja extra, né? É, a loja Marisa. Marisa, gente. Também... Aí a gente vê um prédio estreito, ao lado de dois prédios largos. Uma antena FM. Não estou brincando aqui. Mais artesanato. É, artesanato. Para rogueses. E o que a gente enxerga? O Mac Meal. Você sabe por que é o Mac Meal? Não sei. É por causa que é o milésimo Mac do Brasil. O legal ali é que na Avenida Paulista tem vários Macs. Ela nem ligou para o que eu falei, né? O milésimo Mac. Só que daí o pessoal estava fazendo fila porque queria entrar no Mac Meal. Sendo que são os mesmos lanches. Mas tudo bem, né? Inclusive a gente estava na fila, né? Ah, é. A gente estava na fila, né? Mas como a gente... Desistimos. Desistimos de entrar porque realmente tinha bastante gente. Mas uma outra oportunidade a gente filma lá dentro e mostra para vocês. É, é bem legal lá dentro, né? É. Olha o Mac legal. Aquela luz ali piscando é legal. É. Olha só. Ih, o Zineiro, você conseguiria comer aquela batata enorme? Só uma batata daquela semana toda. Ai, olha o baita da... Ah, é isso aí. Olha, apareceu. Discreto, né? Ah, ali a frente do shopping Cidade de São Paulo, né? Isso aí. Essa é a frente. Ali tem um tamagotchi gigante. Qual é a parte principal do shopping que tu gosta, William? É o quarto ou quinto andar lá, que é a desalimentação. É o último andar lá, gente, que vocês estão vendo lá em cima. Ah, e seguindo, gente. Vamos seguir, vamos seguir a Paulista. Encontramos também o... Ah, aí é a TV e a Rádio Gazeta. Gazeta. A MFM. Aí entramos, né? É, no teatro. Fomos barrado, né? Porque não tinha nada para estar filmando ali. É. Mas é bem legal, gente. Vale a pena lá conferir lá os teatros que estão em cartaz e tudo mais. Ah, isso aí é um hospital. Mas que hospital é esse, minha gente? É lindo, gente. É lindo, meu Deus. É. É o hospital Santa Catarina. Muito lindo, muito chique. Olha, gente, a Usineia fez eu filmar aquele relógio lá. Esse daí... Isso aí dá um zoom. É o da frente do shopping pátio paulista. Ah, daí eu filmei mais de perto, né? Ah, acho que eu nem coloquei a cena do relógio, mas tudo bem. Mas tudo bem, né? A escadaria, um pouco de shopping. É, muito bonito esse shopping eu gosto dele. Por quê? Porque ele é bonito. Bom, e é isso aí, né, gente? Assim a gente termina o nosso vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau!